Existem técnicas que são absolutamente revolucionárias quando se trata das emoções humanas, quando se trata dos relacionamentos humanos. Todo mundo dá meio que como certo, por exemplo, que a gente não precisa ensinar a se relacionar, que a gente meio que já sabe como é que a gente tem que namorar, como é que a gente tem que amar. É uma coisa que vem do cosmos, que você não precisa desenvolver habilidades para se relacionar. Você não precisa desenvolver habilidades para ser feliz. E hoje o que a gente tem é uma grande gama de conhecimento, uma grande gama de técnicas que nos permite a gente se relacionar muito melhor, a gente criar habilidades para ser feliz de verdade, coisa que nem passava pela cabeça das pessoas até muito pouco tempo atrás. Então, com certeza, daqui a alguns poucos anos, todo mundo vai querer aprender a ser feliz, desenvolver habilidades de felicidade. Daqui a muito pouco tempo, todo mundo vai entender que para se relacionar com outras pessoas, é super necessário que você entenda como é que funcionam os relacionamentos. como é que funciona sob o ponto de vista das emoções, da neurociência, do ponto de vista científico, percebe? Logo, todo mundo vai perceber que é necessário aprender, de fato, com técnicas, como é que a gente deve entender o outro. Como é que a gente deve falar com o outro. Como é que a gente deve perceber as necessidades do outro. Isso é muito, muito evidente como a gente vai evoluir rapidamente para isso.